A CIDADE NO BRASIL E o maior dos teus gritos é dado em silêncio Não te basta estar vivo entre tantos mortos Estar vivo deve ser outra coisa Morrer vivo é normal Não é normal viver morto O mundo está suspenso Não há vestígios de movimento Há quanto tempo ninguém se revolta O império é um mistério Um refrigério, um cemitério Um negócio estranho Que te deixou um nome grande demais Para o teu tamanho Para os coquetéis de sangue Inventam-se sabores Sangue baunilha, sangue limão Sangue suave Sangue safrão Sangue café Sangue canção Acorda Portuga Que Deus morreu com uma dose de Cristo Dada pelo mais romano dos humanos Diz às altas marítimas Triunfais ou comezinhas Que a morte chega cedo Sempre à mistura com a vida E ainda à mistura que um dia chega sozinha Acorda Portuga Regressaste a casa E a casa já não estava em casa Foste para a Europa sem roupa Não tens função Não tens nação A tua terra natal É uma estátua de sal No mundo estás em casa Em casa estás na rua Que país é este que no máximo flutua A economia É uma dança macabra Que se dança com o ventre vazio E a cabeça cheia A cidadania é um tapete O problema é que a maioria anda debaixo dele A cultura que mata Não sabe da cultura que morre Da dor da cultura que sobra Da raiva da cultura que dobra Do lado de lá A vida é bela Do lado de cá A vida é bala Assimila a lição Não há assimilação Tudo termina Tudo tem um fim O dia acaba na noite A noite acaba no dia O futuro acaba em ti Não desesperes Nem esperes sereno Por um insulto mais pequeno Canta como se fosses Outra emancipação Se irmão Irmanece Somos remotos Mas de vez em quando Somos terremotos E quando faltar um futuro Escreve no muro É a minha vez Há palavras que nasceram para a porrada Aplausos 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 Aplausos